A Pátria está desamparada E não há mais o que fazer As pedras estão sendo atiradas Corra se quiser sobreviver Não há motivos pra entregar As mãos a palma doia Não há por que obedecer A da Pátria amada Não há tempos pra buscar A Dário do Paragória Nem ter a chance de correr Nessa infinita estrada Vamos entender o amor Como forma de vitória Não nos entregar ao mal E nem à traição Vamos espantar a dor Guardada na memória Nos entregar de corpo e alma Com muita paz no coração Grande terra, bela, iluminada O seu calor me faz viver Com os pés descalços em plena madrugada Sentir o chão sem me render Não há mais lágrimas pra chorar Dos ferimentos da história Não há por que endurecer De mão armada Não há mais preces pra buscar Um atalho para a glória Gloriosa estupidez A ferro e pós morar Ouvir o som do mar A vibração que me acalma Absorver ideias A maior fonte de inspiração E na pureza de uma flor A inocência da minha alma Estar armado apenas de boas ideias E tocando meu violão Conflitos Salve show livre